Olá, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a Sizzix Textura e Boutique. Eu vou trabalhar com esse decalque que também veio no kit da maquininha. Vou usar o decalque preto. Eu vou usar esse cartãozinho que também veio no kit. Veio um envelope, um cartãozinho. E já fiz a impressão lá pelo estúdio mesmo, na configuração A5. Vou usar a Strass, esses baratinhos de lojinha de R$1. E a caneta pega o papel da Silhouette que você encontra lá na Serenal Crafts. Tanto a caneta quanto a Sizzix Boutique. E vou usar essa plaquinha de textura de bordas. Vou usar essa primeira aqui, que é uma rendinha. Essa plaquinha que eu estou usando é lá da lavoura o papéis. Vou colocar aqui para vocês verem o detalhezinho. Então, agora eu vou reservar o material. E já vou vir colocar essa plaquinha aqui na abinha do envelope. Vou posicioná-la aqui. Ver se eu consigo mostrar. Vou posicioná-la aqui certinho. Eu quero que fique um detalhezinho só mesmo nessa abinha. E vou colocar entre as plaquinhas, fazendo o famoso sanduichinho. E vou passar agora na minha Sizzix Boutique. Para texturizar. Eu passo duas vezes. Então, eu vou e volto. Sem tirar ela da máquina. Deixa eu tirar com cuidado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa luz está muito forte. E como é tudo muito branco, não consegue focar. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, deu para ver, né? Que fica um emboss bem bacana, bem delicado. Agora nós vamos aplicar a plaquinha. Essa aqui vem no kit também. Mas eu vou aplicar somente a parte de pular. Então, eu vou passar duas vezes. Eu vou passar uma primeira vez. Com a plaquinha um pouquinho mais acima. E depois eu vou passar com a plaquinha um pouquinho mais abaixo. Para ficar uma textura um pouquinho maior. Posicionar aqui certinho. Depois eu vou colocar aquela outra plaquinha que veio também no kit. Que tem um raminho de flores e uns poazinhos. E vou colocar aqui nessa parte de cima. Eu até poderia passar aqui junto. Mas acho que eu não vou conseguir ter a firmeza para segurar tudo. E rodar a manivelinha da Sizzix Boutique. Então, eu vou passar mesmo. Passar mais três vezes. Que eu vou passar a primeira vez. Depois eu vou passar mais uma com o poazinho embaixo. E depois somente com a parte de cima. Então, aqui. Vou fazer o sanduichinho. E vou passar uma vez. E aqui já ficou a primeira parte. Então, com as plaquinhas que vêm no kit. Você consegue dar efeitos diferentes. Usando a sua criatividade. Depois você vai investindo aos poucos nas plaquinhas. Eu acho bem bacana você usar aquele material aí que você já tem. E ir investindo aos poucos. Vou posicioná-la aqui. Um pouquinho mais abaixo. E ela já ficou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui já ficou. Os poazinho embaixo. E usei o lado do alto relevo. Poderia ter usado o baixo relevo também. Que é a parte inversa da plaquinha. E agora eu vou posicionar aquela plaquinha que veio no kit também. Do raminho aqui em cima. Para dar um efeitinho mais delicadinho aqui. Fazer um embossing bem fofo aqui nesse cartãozinho. Centralizar aqui. Posicionar certinho. Fazer o sanduíche. E passar mais uma vez pela maquininha. Então eu sempre vou e volto. E aqui ficou. Aqui na parte de cima. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí. Ficou as duas listinhas e as bolinhas. E agora eu vou colocar um strass aqui e um decalque. Primeiro eu vou usar esse decalque que veio no kit também. Posicionar certinho aqui onde eu quero que ele fique. O mais retinho. O mais centralizadinho possível. E aqui ficou. Com decalque aplicado. Ficou bem delicado esse cartãozinho. E agora eu vou colocar só um strass aqui em cima. Deixa eu colocar aqui no preto. Para ver se ele foca melhor. Colocar só um strass aqui em cima. Dar um detalhezinho no... No lacinho. Esse strass é bacana porque ele já vem com colinha. Então vou usar só um aqui. E eu já tinha feito um outro como teste. Coloquei pérolas. Coloquei umas gotinhas de efeito 3D. Coloquei strass. Se eu consigo focar aqui. Porque branco. Muito ruim de mostrar os detalhes. Envelopinho eu fiz da mesma forma. Ficou bem delicadinho também esse outro que eu fiz. E aqui... Os poazinhos do que eu fiz agora. Então é esse meu projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí. Se inscreva aqui nas minhas redes sociais. Me acompanhe. Beijocas. Tchau.